Cloroquina. Quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Uip, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Uip falará a esse respeito.